Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar todas as minhas comprinhas da Barbie que eu fiz Porque vocês sabem que já tá estreando o filme da Barbie E eu quero mostrar tudo pra vocês, então vem comigo Olha só, essa é a minha garrafa da Barbie, né? Filma aqui, mãe, olha que linda E agora? Quanto foi? Foi, deixa eu ver R$29,90 Onde você comprou? Na R$1,00 E agora eu vou mostrar a parte mais principal Que é Abrir tudo isso da Barbie O papai comprou Esse kit de blush, né? E um espelho Vamos lá Bom Esse daqui, os dois foi na Renner Esse, o espelho foi R$29,90 E aqui foi R$59,90 E o que é isso? É um espelho e um blush Blush não Blushes Não, é um jogo de? Blush Pincéis Pincéis É Pra fazer maquiagem, né? É Então vem comigo, Abrice Ai que lindo, tem o nome da Barbie atrás, né? É Barbie E você tá empolgada esperando o filme da Barbie? Sim, eu tô muito empolgada Eu queria assistir o novo filme do Lucas Nata E o da Barbie Hoje eu fui no shopping, gente E aí eu fiquei muito animada Aí eu encontrei um lugar que dá pra assistir o filme da Barbie Cinema, né? É E eu não sabia que no shopping tinha um cinema E aí eu fiquei muito empolgada quando eu vi isso Aí eu queria entrar Meus pais entraram Porque eu vi a blusa da mulher E a blusa da mulher tava com a foto dos aventureiros Aí eu já fui ver lá E aí eu vi pipoca E a blusa da mulher Já sabia que eram em algum lugar pra assistir filmes E aí eu vi o filme da Barbie O filme do Lucas Neto, né? Então Foi bem legal Vamos lá Vamos me ajudar aqui um pouquinho Porque tá Já tá Não, é só levantar bem Já deixei bem Vai tirando primeiro aí Acho que é aqui Isso Não é pra rasgar É pra levantar assim que ele sai Isso, com cuidado Ah, mãe Isso daqui não era o desenho Era aqui, ó Uhum E aí tem que cortar Não Tá, será? Ah, tá Ótimo Eu vou ficar Com esse Eu acho que eu vou Você pode jogar no lixo a parte E eu fico com esse papel azul Cuidado Será que é todo Ui Ah Que maravilhoso É um espelho Mãe, bota aqui no sofá pra mim Você tem que mostrar, né? É Olha Também vou ficar com esse papelzinho Tá Cadê? Foca aqui Pra gente ver Gente É muito lindo Acho que eu vou ficar com esse papelzinho também, ó Tá Coloca aí do lado Na mesinha Pra depois você mostrar todos São quantos pincéis? Um Dois Um Dois Três Quatro 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 pincéis por R$59,90, né? Nas lojas Renner Você gostou? Também Muito estiloso, né? Também vou dar um super verde Porque Olha Olha, todos são com nome Barbie Todas, né? E cheirosos? Tá com Cheira de obra Cheira de obra Cuidado Pra não Tira pela Cuidado Pra não bagunçar as cerdas É o pelinho aí Pra que usa no rosto As cerdas do pincel Tá Não puxa Mostra agora todos Me dá um espelho Ah, mãe Eu tinha esquecido Que tem que mostrar o nome, né? Da Barbie Né? Isso Segura nessa parte Isso Isso Que aí aparece o nome da Barbie Mais em cima Segura Oi Não tá aparecendo Segura mais em cima No pincel Isso Que aí aparece o nome da Barbie Não tá É isso Não é o espelho Agora eu vou mostrar Com o que já Oi Barbie Tudo da Barbie, gente O espelho E os banners Gostou? Amém Agora tá pra mim Fazer tranquilo A maquiagem Tá pra mim Fazer agora Tranquila Tô colocando o espelho Na frente da câmera Não vira ele não Pra cá Fica sempre pra você Agora dá pra mim Fazer minha maquiagem Tranquila Com esses super pincéis E esse Maravilhoso espelho A minha mãe disse Que lá no magasão Tem um espelho Muito bonito É um espelho Super bonito Quem sabe como ele é? Gente É de coelhinho E a minha E a minha mãe disse Se eu me comportar Ela vai comprar pra mim E botar no meu quarto Ele fica apoiado E eu acho que eu vou Botar uma mesinha Uma bancada É E meu pai vai mandar Fazer uma bancadinha Aí eu vou pendurar Tá bom, gente? Então Eu vou mostrar Meu look Deixa eu segurar Pra você Aqui, gente Esse meu vestido E olha A sandália Esses espelhinhos Parecem aquele salto alto Sabe? Aquele salto alto Quando ela anda E aí ela faz assim Parecem os espelhinhos Do salto alto dela E olha Aqui é meu cenário Olha Com a minha garrafa E aqui O meu pai comprou Lá no magasão Não Como é o nome? Foi na Marisa Marisa Ele comprou na Marisa Isso Ele é minchinho, né, gente? Eu penso Quando eu não sabia Que ele tinha isso É uma luminária É, eu pensava Que ele ficava Apoiado assim Mas ia ser legal, né? Só que eu percebi Só que quando eu vi lá Eu percebi Que ele só ficava Assim De lado Deitadinho, né? É Deixa bem ficar bonito, né, mãe? Fica Bem bonitinho Pronto Então Beijo, tchau Curta mais vídeos Da família Carnot Guilhermina Carnot, né? É, Guilhermina Carnot Mas o nome É Guilhermina Carnot O nome do canal É e família Carnot Isso Família Carnot Porque Porque É Denis Carnot Guilhermina É e família Carnot E Paula Carnot Dá tchau, pessoal Até o Até logo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau